Bom dia galera, Melão Games na área com mais um vídeo aí de Live of Seagull pra vocês aí galera. Vamos tentar brincar um pouquinho aqui, pra gente ver o que a gente consegue aqui, ok? Entrar nessa sala aqui galera, vamos ver o que que dá pra ser feito aqui né? Se entra mais gente aí, tem pouca gente jogando agora. Vamos ver aqui o que a gente consegue aqui, valeu galera? Essa arma aqui não é da das melhores não, mas é ela mesmo. Eita, o cara já botou foi fogo em mim ali galera. Essa arma é muito ruim galera. Vai ficar escondida aí trouxa? O trouxa ta escondendo ali galera. Amarrou hein galera. O outro. Isso. O que faz? Vamos lá. 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 Volta. Vamos lá. 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 O que é isso? MENTIRA! A BOMBA Tá caindo em cima de mim aqui, que nem flou galera. Sai pra lá, safado. Mentira, velho! O cara é chato, mano! O cara é chato! O cara é chato, velho! O cara é chato! O cara é chato, velho! O cara é chato, velho! O cara é chato! O cara é chato, velho! O cara é chato, velho! O cara é chato, velho! O cara é chato! O cara é chato, velho! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tadinho aí, galera. Vamos, time. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.